É com muita satisfação e um pouco de nojo que eu venho trazer pra você uma das notícias mais bombásticas do bolsonarismo envolvendo Silas Malacraia, o mercador da fé. É, já há alguns dias o rumor surge na internet de que Silas Malacraia e Marcos Feliciano estariam ameaçando deixar o bolsonarismo, deixar e fazer uma forte oposição. E olha que eles são dispostos a qualquer coisa pra endemonizar alguém, né? Você tem acompanhado. O motivo? Por que teriam percebido que Bolsonaro causa mortes dos fiéis deles? Teriam percebido que Bolsonaro representa o mal muito próximo de ser aquele capeta que eles descrevem na igreja? Claro que não, né gente? É, você sabe. O motivo é concorrência. Concorrência na prática potencialmente, suposta, suposta, porque eu não tenho advogado pra me defender. Suposta prática criminosa, criminosa. Que prática seria essa, Rony? É claro, o que pode acontecer quando você tem um comércio que ganha dinheiro de centavinhos, não emite nota e pode retirar isso tudo em um montante pra aplicar aí uma coisa perfeitamente legal. Lavagem de dinheiro. É isso mesmo. Você sabe, igrejas no Brasil são utilizadas pra lavagem de dinheiro. Porque recebe o dinheiro dos fiéis, não tem como contabilizar. Depois diz lá, recebi um milhão em doação, compro um avião, compro o que quiser e fica tudo bem. Mas sabe que outro tipo de comércio, se é que pode chamar de comércio, também pode juntar dinheiro nos centavinhos e fazer mágica. Olha, olha que receita federal, apareci com um milhão de reais aqui totalmente lavado. Cassinos. Aí você vai falar pra mim, ah, Rony, mas no Brasil não tem cassino, você tá mentindo. Pois é, não tem, mas tem um clã, olha só. Um clã que chegou à presidência, que supostamente estaria envolvido com outros tipos de jogos do bicho e outras coisas que a milícia faz, que é doidinho, doidinho pra legalização do cassino no Brasil. Vou falar o nome não, comenta você aí. Um dos filhos desse cara já foi pros stage, já foi pra fora trazer investidores desse setor aí e fazer lobby no Senado e na Câmara pra legalizar isso. E agora, este clã que tem um capacho na presidência de uma das casas do Brasil, vai adivinhando. Esse capacho, cujo nome começa com Arthur e termina com Lira, não vou dar dica, já tá montando uma equipe séria pra analisar a toque de caixa, a legalização desses cassinos e é exatamente isso que tá deixando os malaxeiras desesperados. Mas é claro, se você for no canal deles, eles vão falar que isso é prática do capeta, não sei o que, mas tudo conversa, fiada, ó. Concorrência. E dizem que a coisa tá feia. Esses aí são boatos, são rumores, o que a gente sabe que de verdade esses fatos que eu te passei existem. Se o Malafaia ou o Feliciano vão sair ou não, só os próximos episódios contarão pra nós. Silas Malafaia, que por sua vez tá tão desesperado, que já chegou a ameaçar. Não é nem ameaça, tem gente achando que é ameaça. Que na verdade, ele quis demonstrar força em um vídeo pro ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, que tem como hobby principal prender bolsonaristas. Ele quis demonstrar força pro ministro Alexandre de Moraes. E a resposta, a explicação viria é a seguinte. Pra tentar intimidar o ministro Alexandre, é fazer um pedido de desculpas público e ficar por isso mesmo. Como bônus nesse vídeo, ao final, vou mostrar esses dois trechinhos de vídeo do Malacraia tentando manobrar o ministro Alexandre de Moraes. Eu vou mostrar pra você, nós vamos começar, é claro, pela questão da separação dos religiosos brasileiros. Mas antes, eu vou pedir pra você que pare aquele microsegundo pra sentar o dedo no like e se inscrever nesse canal. Meu nome é Rony Telles e todos os dias aqui desse front de batalha, a gente combate essa onda de culto e ignorância. Se inscreve, quando você se inscreve no canal, o YouTube mostra o aplicativo, mostra o que a gente faz pra outras pessoas. Assim o canal cresce, a gente tem força e informa, desengardifica esse pessoal que anda com essa corda aqui, beleza? Adicionalmente, eu quero avisar pra você que nós estamos até hoje à noite, é até hoje à noite. Nós vamos sortear uma caneca. Finalmente eu consegui sortear uma caneca aqui do canal. Olha canecas bonitas aqui, caneca Lulolivre. Tem três modelos. Nós não podemos fazer sorteio no YouTube, então eu só estou te informando que nós estamos sorteando. Eu vou mandar completamente grátis pra sua casa, no Brasil, se você não ir lá no Brasil, uma dessas três canecas do canal Rony Telles. Só que o sorteio acontecerá no nosso aplicativo Liga Democrática. Primeiro comentário fixado, você instala o Liga Democrática. Só vou mandar a caneca para quem está com Liga Democrática instalada. Você instala e digita lá, quero caneca, faz uma postagem, você vai receber um código. Por isso até mesmo que só acontece lá. E aí mais tarde eu vou publicar, vou fazer um sorteio online e vou publicar o número do sorteado. Vou usar um aplicativo desses aí que escolhe o código. Se eu chamar lá e você não tiver com o aplicativo instalado, não receberá a caneca. Tem que começar instalando o aplicativo. Agora sem mais informações, vamos dar uma olhadinha na separação dos evangélicos aqui, bolsonaristas. Silas Malafaia ameaça romper com o bolsonarismo, o DCM. Bolsonaro vai viver um novo drama e agora envolve Silas Malafaia e Marco Feliciano dentes de 230 mil reais. As duas maiores autoridades entre os evangélicos ameaçam romper com o presidente Abutin Chifrudo nos próximos dias. O motivo é um só. A possibilidade de legalizar-se no Brasil os jogos de azar. São os cassinos, aquele negócio meio Las Vegas aí, né? O DCM conversou com três dos líderes evangélicos que comungam com esses dois pastores mercadores da fé e políticos e confirmou essa informação. Tanto Malacraia quanto Felicianos já se mostram contra o estudo com esse intuito. Com o intuito de legalizar os cassinos que quem está conduzindo esse estudo é o Arthur Lira na Câmara dos Deputados, mas há pedido do bolsonarismo. Eles consideram que um país cristão não pode investir em bingos, cassinos e jogos do bicho. É muito curioso falar sobre essa matéria no vídeo onde eu vou sortear uma caneca lá no aplicativo, né? Atores políticos que convivem nos corredores de Brasília confirmam que o Bolsonaro sempre quis legalizar os jogos. A ideia em legalizar os cassinos, inclusive, quase se fez parte da campanha eleitoral. Ela foi abordada justamente para evitar, ela foi abortada justamente para evitar perder o apoio dos evangélicos. Atualmente, os evangélicos são a grande base de sustentação do bolsonarismo, não é? O Afeganistão bolsonarista, o Talebã, e seria uma grande perda. Somente eles restaram com o Bolsonaro, né? Se Bolsonaro já anda mal das pernas para as eleições de 2022, sem esse grupo a situação fica ainda mais terrível. O DCM colocou que a situação ficaria insustentável. A situação já está insustentável, lembrando o DCM, né? Eles já perderiam no primeiro turno se a situação fosse hoje, se a eleição fosse hoje. Essa é uma demanda do bolsonarismo. Minha explicação, já te dei no começo, é simples. É uma fonte melhor do que comprar apartamento de lavagem de dinheiro. Você se lembra do DCM, pega a rachadinha, depois transforma em mala de dinheiro, depois compra apartamento por 300, mil vende por 600, tudo só no papel. E faz dinheiro que é sujo, fica limpo. Lavagem de dinheiro, cassino. Pode ter certeza, o bolsonarismo vai ser, vai se tornar uma das famílias mais ricas do Brasil. Investindo, a milícia anaiada, tudo investindo em cassino lá no Nordeste. É pessoa desgraça dessa. Essa questão de cassinos é até debatível, mas no Brasil, com a corrupção do jeito que está aí na vez do bolsonarismo, podem conversar, né? E eu vou mostrar para você através dessa matéria que esse assunto é antigo. É mais antigo que essa matéria, mas só para que conste, ainda em 27 de janeiro, o Flávio Bolsonaro se reuniu com o setor dos cassinos. E até a bancada evangélica na época já tinha ameaçado empinar carroça. Aqui, ó, quando eles foram visitar, acho que foram até fora do país, Hélio Negão, o filho da Cátia Abreu, se eu não me engano, ali, e o Flávio Bolsonaro. Tá aqui, ó. Coordenador da bancada evangélica na Câmara dos Deputados, Silas Câmara, minimizou a participação do senador Flavinho Chocolate, filho mais velho do presidente Abutin Chifrudo, em uma viagem oficial para as cidades americanas de Las Vegas e Miami, onde você sabe que imperam os cassinos, né? Eles comentaram lá, naquela época já existia a possibilidade de eles, né, de eles reclamarem muito. Então o Flávio Bolsonaro tá nessa há muito tempo. E aqui, ó, aqui eu vou mostrar pra você que o Arthur Lira, como bom, capaz que é, tá no encalço do negócio já pra executar. A pedido do Bolsonaro, o Bolsonaro pediu, se fosse um pedido de impeachment, não, mas pra legalização dos cassinos, tá aí, ó. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira Bolsonaro, decidiu retornar, retomar as discussões sobre a legalização de jogos de azar, que é como são chamados, cassinos e bingos. Arthur Lira criou um grupo de trabalho pra avaliar o tema e votar uma proposta até o final do ano. Olha aí, compromisso com impeachment, não. Mas compromisso com bingo, nossa, bingo? Eu até realmente acho que você jogando bingo, você vai salvar muitas vidas durante a pandemia, né? Segundo informações, o grupo de trabalho foi criado pra agilizar essas discussões que estão paradas desde 2016. Tá aqui, ó. Pra piorar um pouquinho mais a situação, como eles gostam de dar tiros dos próprios pés, a Damays, em vez de ajudar, foi lá e atrapalhou, né? Pegou a pauta evangélica, como ela é doente por esse lado, e disse que querem permitir que o brasileiro pague pra ter azar. Atacou diretamente a ideia dos bolsonaristas. E se eu não tô dizendo que isso vai contra as ideias evangélicas dela, não. A questão é que ministros não podem ajudar a piorar ainda mais os conflitos. Como membro do governo, ela teria que fazer como todos os outros passadores de pano. No mínimo, como o Queiroga faz a CPI da pandemia e dizer que não pode comentar as decisões do presidente. Tem que ficar pianinho. Porque nesse momento, o bolsonarista tá tentando fazer de conta que a ideia não é dele. Então é bom ela não se meter nesse assunto e não provocar ainda mais os evangélicos. Evangélicos, esse que eu faço questão de lembrar, não são os evangélicos. São os talebãs, seguidores de Silamas Malacraia, que querem implantar esse extremismo religioso aqui no Brasil. Já tá implantado, né? Aqui, seguindo, eu mostro pra você que o Silas Malacraia já foi, já faz uns dias, tem uns dois dias, tentou ameaçar, intimidar o ministro Alexandre de Moraes. Mas como eu te disse lá no começo, não é uma tentativa vã de Ah, pai, eu tô desafiando. Não, na verdade ele tá tentando fazer um joguete, eu já saquei. Até por uma publicação dele agora no seu Twitter. Quando ele fez esse vídeo aqui, a intenção não era ameaçar o ministro de Alexandre de Moraes, era demonstrar força para poder, posteriormente, fazer a barganha que eu vou te mostrar. Só pra que você se lembre, foi esse o teu ondo vídeo do Silas Malacraia. Sabe qual é a possibilidade dele tocar no líder religioso? De zero a cem, um. Pra ele tocar em mim, de zero a cem, uma chance. Porque ele sabe que mexer com liderança religiosa é uma casa de marimbondo com ferrão grande. Não que evangélico vai quebrar nada. Não tem nada a ver com isso. Mas a pressão sobre isso é gigante. Deputados e senadores. Senador é voto majoritário. É leva a eleição com voto de evangélico. Não vai aguentar a pressão, não. Eu queria ver ele me prender. Não tem medo disso, não. Não tem medo desse cara, não. Mas não tenho medo mesmo. Repito em alto bom som. Ditador da toga. Tem que ter impeachment. Não é digno de estar vestido de toga do Supremo Tribunal. É covarde, né? Pode o quê? Pode vir do jeito que ele quiser que eu não tenho medo. Então é isso. Primeiramente, antes de te mostrar a estratégia dele, eu vou te mostrar que o comentário não foi feito aleatoriamente. Não é um desafio qualquer. Ele não cita o nome do ministro Alexandre de Moraes. Mas mesmo que fique claro, faz isso porque sabe que justamente o ministro não é o ditador da toga. Isso aqui não foi um crime. E é esse que é o ponto que o Bolsominion finge que não entende. Isso é uma crítica pesada, ácida e de muito mau gosto. No entanto, quando ele fala, eu duvido que ele mexa comigo, ele dá uma explicação. Ele fala, por que mexer com fiéis, com líder religioso, é uma caixa de marimbondo. Essas duas coisas são verdadeiras, mas elas não se explicam. A explicação não é essa. Mexer com líder religioso, de fato, é uma caixa de marimbondo. Basta ver nos comentários. Mas a explicação para não prisão não é essa. A explicação é que ele não vai cometer crime. A resposta, o comentário correto seria, eu duvido que ele vai mexer comigo, porque eu vou falar, 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 vou incitar os fiéis, mas eu não vou cometer um crime, porque eu sou muito esperto. Esse seria o comentário correto. No entanto, ele não fez, né? Então ele fez críticas ácidas, pesadas, mas não ameaçou. Cadê que ele falou que ia procurar a família do ministro? Que ia botar ele para correr de lá, como fez? Que ia perseguir ele, descobrir telefone de secretária, botar vendendo comida? Nada do que o Daniel Silveira e a Sara Girominhos fez, ele fez. Ele não é bobo. Silas Malafaia, pelo contrário, de bobo não tem nem parente. Agora eu quero que você veja um pedacinho de um vídeo que ele publicou no próprio canal dele, no Twitter, e marcou, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes. Eu quero te mostrar um pedaço da fala aqui. Você verá que o que ele queria naquele vídeo era uma barganha. Escute. O Supremo Poder, o povo, artigo 1º da Constituição, com todo apoio, Bolsonaro vem e dá uma marcha ré. Hã? E aí eu vou falar de um outro lado. Eu sou um dos maiores críticos do ministro Alexandre de Moraes. Tem mais de 20 vídeos meus descendo a burbuna. Por quê? O inquérito ilegal e imoral da fake news. Alexandre de Moraes rasgou o artigo 5º, o 53, o 86, o 129. Mas espera um instantinho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu também creio que a grandeza de um ser humano não são seus acertos. É reconhecer seus erros e corrigir suas rotas. Se o ministro Alexandre de Moraes também der um passo para trás e acabar com esse inquérito, liberar todo mundo, soltar, acabar com isso, ó, eu vou aplaudir Alexandre de Moraes. E tá feita a proposta de barganha. Então lá atrás ele veio, mexer com o fiel é difícil, eu tenho uma grande claque aí, mas não cometeu crime, porque ele não ameaçou ninguém. Só disso eu tenho e é difícil, é um fato, mexer com o fiel é uma caixa de marimono. E aí depois ele vem com outro vídeo e fala, veja só, o ministro também pode voltar atrás, ver que esse inquérito é inconstitucional, parar de perseguir a gente e acaba ficando eras por elas. Nesse país ninguém é bobo, né? Mas deixa um comentário pra nós aí, você tá interessado na caneca? Liga a democrática, instala, vai lá, vou até mostrar pra você aqui, ó, o pessoal tá lá. Essa companheira aqui já digitou caneca e ganhou o código 478. Vá você também e adquira o seu código, que hoje lá, na live da noite, muito provavelmente, eu vou divulgar o nome do Felizardo, é claro, vou divulgar no aplicativo, porque o sorteio é feito pelo aplicativo, não pode fazer sorteio no YouTube. Deixa também o seu comentário, você acha que o Silas Malafaia vai ter coragem de sair fora do bolsonarismo e encarar sozinho o Alexandre de Moraes? Comenta pra nós, você acha que essa proposta de barganha vai ser atendida pelo carecão do STF? Seu comentário é a parte mais importante e a gente se vê mais tarde, um abraço, fui!